Vamos lá, 3, 2, 1... Rapaziada, eu e a Natália a gente tava saindo agora pra fazer uma caminhadinha na praça E mano, eu tô de cara com o tamanho da teia de aranha que tem aqui em casa, sério Eu já mostrei pra vocês que aqui tem teia de aranha, né? Mas eu não sei se vocês vão conseguir perceber a magnitude, olha só Ela vem daqui, aí aqui tem a teia, não sei se vocês estão vendo Ó, vou tentar focar na minha mão, tá vendo a teia? Olha só, tem até aranhas aqui, ó Aqui ó, tá vendo agora? Aqui tá mais fácil de ver Tem aranhas aqui, aí a teia sobe, tá indo até lá em cima e depois ainda tá indo até lá em cima Olha isso, uma aranha, duas, três, a teia tá indo até lá em cima, descendo aqui embaixo Sério? O que que é isso, amor? Ai, a gente não vai fazer caminhada Vamos, mas por que que você pegou isso aí? Eu não vou no sol, você vai no sol? Amor, o sol é vitamina D, é só passar protetor solar Pois é, eu já passei, mas eu não tô querendo muito pegar ele não, tá bem fortinho Ai mano, sério, ela quer fazer uma caminhada, mas não quer pegar sol Essa é nova Ah, enfim, ó Aranhas, fiquem aí em casa então, tomando conta da casa pra gente E depois a gente volta, né amor? Mas é que eu não vou querer fazer caminhada com você se você ficar levando essa sombrinha não Eu vou ter vergonha Eu vou ficar com vergonha Ai, tá, tá bom, eu vou fazer protetor Isso, deixa a sombrinha em casa e vamos fazer caminhada andando mesmo no sol pouquinho, entendeu? Algum tempo caminhando depois Rapaziada, a Natália tá caminhando aqui na minha frente agora E ela simplesmente começou a querer ir mais rápido do que eu e tá andando na minha frente, entendeu? Olha ali, ela tá bem ali, ó Não sei se vocês vão conseguir vir, mas ela tá bem ali andando na minha frente Então já que é assim, eu vou fazer outro horário com ela Eu vou ver se eu entro em qualquer lugar aqui E aí eu vou simplesmente desaparecer E ela não vai entender nada, mano Ela vai olhar pra trás e não vai me ver mais E eu quero ver como é que vai ser a reação dela, né? Eu vou dar um susto nela, já que ela tá querendo ir na minha frente E não vai querer me esperar Olha lá, rapaziada, agora tem um caminho por aqui Eu vou entrar nesse caminho e vou desaparecer A partir de agora a Natália não vai me ver mais se ela olhar pra trás E eu vou achar um lugar pra ficar mexendo ela de longe Rapaziada, beleza Eu cheguei aqui agora Exatamente onde tem aqui o parquinho com a casinha e tudo mais Porque que agora eu posso ficar escondido, tá ligado? E eu já tô vendo a Natália, mano, eu já tô vendo ela Olha lá, ela tá vindo Não sei se vocês vão conseguir vir, mas a Natália tá bem ali, ó Olha lá, tá vendo ela ali? Olha, ela tá caminhando, mano Mano, sério, até agora ela não percebeu que eu sumi, tá ligado? Até agora ela não percebeu Vê como que vai ser a reação dela quando ela perceber que eu não estou mais ali Olha lá, gente, olha lá Ih, olha lá, percebeu Reparou, ela reparou que eu sumi Ela reparou que eu sumi, mano Olha lá, não tá me achando Ih, eu tenho que ficar escondido, mano, senão ela vai me ver, tá ligado? Olha lá, não tá entendendo nada que tá acontecendo, ó Ah, tá voltando, tá voltando o caminho Mano, sério, isso tá muito bom Tá melhor do que filme, tá ligado? Ih, eu acho que ela tá vindo aqui, ela tá vindo aqui Olha lá, mano, ela tá vindo correndo, mano Ela tá entrando aqui no parquinho, vindo pro meio da praça Tá, agora eu vou ter que ir arrumar um lugar pra eu ficar Senão ela vai me ver aqui dentro Será que eu fico aqui dentro da casinha, mano? Acho que eu vou, vou ficar aqui dentro da casinha Daqui eu acho que eu consigo ver quando ela passar pelas janelas Rapaziada, olha só Tô vendo por dentro da janela da casinha, olha ali Tá me procurando de qualquer jeito, mano Ela não faz ideia de onde eu tô Não faz ideia que eu tô dentro da casinha vigiando ela, tá ligado? Olha isso Olha lá, procurando meus brinquedos todos Eu vou tentar dar um susto mesmo Vou chegar lá e vou chegar por trás e vou dar um super susto Vamos lá, vamos lá Agora ela vai aprender a não ficar mais correndo na minha frente na hora da caminhada Tá, chega agora, é agora Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vou chegar pra trás dela Pulo Eu tava aqui no abraço Mentira, eu passei ali agora, onde você tava? Tava escondendo de você, entendeu? Eu vi que você saiu na minha frente correndo na caminhada Resolvi te dar um susto pra você não fazer mais isso Ah, meu amor de Deus, pra que que você fez isso? Pra que que eu fiz isso? Não, pera aí, ué Calma aí, eu vou voltar com você, amor Pera aí, foi só uma brincadeira, também não precisa disso não Ah lá, mano, tá indo embora Que isso, foi só uma brincadeira Acho que eu vacilei, viu, rapaziada Não devia ter feito essa trollagem com ela Ela não gostou nada dessa vez Algum tempo depois, já dentro de casa Galera, é o seguinte Passou um tempo depois da caminhada E o Brenner simplesmente dormiu Olha só, eu acho que ele se cansou mesmo de fazer trollagem comigo, entendeu? Só que ele esqueceu que eu gosto muito de uma revanche, entendeu? E aí, sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma trollagem com ele também Pra me vingar daquilo que ele fez comigo lá, entendeu? Vou aproveitar que ele tá dormindo E vou simplesmente encher um copão de água De água gelada ainda, tá? E agora é só a gente pegar essa água e jogar na cara dele Beleza, galera, olha só Ele tá dormindo Eu tenho que ir com bastante silêncio Vamos lá Ai, meu Deus Calma, calma Ele não pode acordar Meu Deus do céu, gente Olha o tanto que a água tá gelada Meu Deus do céu, ele mexeu de novo Vamos lá Caraca Bom dia, meu amor Bom dia Dormiu bem? Por que você fez isso? Por que você me assustou e fingiu que desapareceu lá na pracinha? Amor Não, peraí As coisas estão num nível diferente aqui Eu só te assustei Você jogou água na minha cara que eu tava dormindo Olha aqui Você molhou o sofá inteiro Inclusive, toma aqui pra você tomar um pouquinho de água E seca esse sofá aí pra mim, tá? Faz esse favor Vai jogar em mim nada, não Seca isso aí tudo Porque você tava merecendo No mesmo dia mais tarde Resolvi trollar ela de novo Rapaziada Olha onde que a Natália tá Ela tá mexendo o celular ali na sala E acho que agora vai ser a oportunidade de eu fazer outra trollagem com ela Tá, pra fazer essa trollagem com a Natália Eu resolvi fazer o seguinte Eu sei que aqui no estúdio, mano A gente tem várias e várias amoebas Eu acho que não tem trollagem melhor do que jogar essa amoeba De lado segundo andar Em cima do cabelo da Natália Só que pra isso eu vou ter que pegar todas essas amoebas Juntar elas pra fazer uma super amoeba E com essa super amoeba eu posso jogar tudo na cabeça dela Oi Quase que caiu, mano Olha isso É muita amoeba Beleza, rapaziada Cheguei aqui em cima agora E olha só onde que a Natália tá Ela tá bem ali embaixo Olha isso Agora chegou o momento de fazer o que eu sempre quis Eu disse que ia ter volta aquela trollagem dela, né? Pois é E vai ser agora Vamos lá Três Dois Um Que que foi isso? Que Que Meu bem O que você tá fazendo aí? Não Eu ia te trollar pra falar a verdade É, ia Mas você ouviu esse barulho? Eu ouvi, não foi o seu nome? Não foi eu, de verdade Eu até tô aqui em cima pra tentar te trollar Mas esse foi um barulho como se alguém estivesse aqui em casa Meu bem, me desce Vem aqui hoje Mas eu ia te trollar agora Vem pra cá Ai, mano, deu ruim a trollagem Mas sério Eu acho que tem alguém aqui dentro de casa, mano Com certeza tem alguém aqui dentro de casa Eu não tô acreditando Você ia jogar isso em mim Amor, eu ia jogar Mas você escutou esse barulho? Eu escutei, meu bem Parece que foi aqui Parece, parece que foi aqui Na verdade parece que veio por ali, ó Pela lateral da casa Será que tá alguém ali? Não sei Parece que veio um pouquinho mais de lá Pera, deixa eu ver Vem devagar Vem devagar Porque se tiver pode estar aqui ainda Uai, meu bem Não tem ninguém aqui, não Mas pra falar a verdade O portão ali tá parecendo que tá meio aberto Você percebeu? Ai, meu Deus do céu Será que a pessoa entrou? Amor, só tem uma forma de descobrir Se ela entrou por aqui Ela com certeza vai ter ido lá pro fundo da casa Vamos lá ver Vamos lá ver Vem, amor A gente tem que ver É nossa casa A gente tem que proteger a nossa casa Quem tá aí? Tem alguém aqui em casa? Ai, meu Deus do céu Amor, o que que tá acontecendo, véi? Foi pra lá, ó Vai lá, desce pra lá E aí, ó Descendo por aí Vai Tem alguém aí, tá vendo? Não tá visitado Vai na frente, vai na frente, vai Por que que eu estou indo na frente? Uai, porque aí eu sei que escutou primeiro E aí? Tem alguém? Foi aí Foi aí pro lado Meu bem, não tem nada Não tem ninguém aqui? Não Mais pra lá, não? Uai, amor Isso tá estranho, tá? Inclusive, ó Os cachorros nem latiram pra ninguém Ou seja Não faz sentido Os cachorros não iam deixar a pessoa ficar aqui Assim, de boa Meu bem, eu tô achando que isso foi coisa da nossa cabeça, tá? Eu tô achando Amor, não tem como ser coisa da nossa cabeça Esse som tá gravado ainda Meu bem, às vezes os cachorros derrubaram alguma coisa aqui, entendeu? Ó, tudo bem Pode até ter sido os cachorros Mas não é a primeira vez que isso tá acontecendo, tá? Eu vou descobrir Quem que tá entrando na nossa casa É a primeira vez que isso tá gravado ainda